A Cobra Cera 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 E não quero a cobra serra, você será A cobra serra, você será Os anjos não nos deixarem Vai ter que fotografiar Não vai te expiar Nós nos vamos pedir em voltar Pega um, pega dois, pega três A cobra serra vai pegar você E não quero a cobra serra, você será A cobra serra, você será A cobra serra, você será